Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar um pouquinho de como eu vou estar fazendo os doces pra festinha do meu sobrinho, o Dante, ele vai estar fazendo 3 aninhos e o tema que vai ser a festinha dele é o Pocoyo e eu fiquei responsável por fazer a parte dos doces e montar a decoração lá no dia da festa então eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo então se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda eu quero te convidar já a se inscrever e ativar o sininho com todas as notificações pra você não perder os próximos vídeos e seguir o nosso Instagram também que é o Underline Gabi Festeira, então bora pro vídeo? Bom pessoal, eu coloquei então os materiais aqui que eu vou estar utilizando em cima da mesa e eu vou mostrar pra vocês, tá? Então os doces que eu vou fazer, eu vou fazer o cone recheado eu comprei essa casquinha de sorvete, eu comprei ela no mercado com 16 casquinhas e pra rechear eu comprei esse doce de leite da marca Triângulo, tá? tem 400 gramas, eu comprei dois potes, esse doce de leite eu acabei de comprar foi R$4,99, eu peguei ele na promoção no mercado aqui perto de casa e um pote de doce de leite eu vou estar utilizando pra rechear o cone e o outro eu vou estar utilizando pra rechear o bolo no palito que eu já vou mostrar pra vocês ali que eu vou estar fazendo também aí eu separei aqui o saquinho, é esse saquinho que eu utilizo, ó cone festa, a medida dele é 14 por 23 pra estar embalando eu comprei essa caixa de pizza pra estar colocando os docinhos enrolados como o tema é Pocoyo, eu comprei alguns confeitos coloridos comprei esse da Mavalério de estrelinhas, ó comprei esse granulado crocante colorido também pra estar utilizando nos cones e nos pirulitos e eu vou estar utilizando pra enrolar os brigadeiros também se sobrar tá, e eu comprei aqui esse pacotinho de granulado granulado tradicional mesmo e o coco, eu gosto de utilizar o coco sem açúcar esse é desidratado e parcialmente desengordurado esse daqui ele não tem açúcar eu gosto dele pra fazer o beijinho e aqui eu já separei o leite condensado e creme de leite vou fazer uma receita de brigadeiro e uma de beijinho e vou utilizar os confeitos tradicionais mesmo se sobrar esse granulado colorido aí eu enrolo alguns brigadeiros nesse granulado também separei aqui as forminhas, né, as caixinhas que eu vou estar utilizando pra colocar os docinhos essa é a forma 4 pétalas e eu comprei elas na Shopee, tá eu vou deixar o link do vendedor aqui embaixo pra vocês na descrição do vídeo que foi o melhor preço que eu encontrei eu separei aqui amarelo, verde, vermelho e azul né, que como é colorido foram essas cores que eu vou utilizar a minha forminha branca acabou então eu comprei essa daqui azul essa aqui é tamanho 6 normalmente eu utilizo a tamanho 5 que é um pouquinho maior mas como eu não encontrei só tinha essa que eu comprei aqui no mercado perto de casa eu vou utilizar essa aqui mesmo separei os corantes esses corantes eles são próprios pra chocolate eu utilizo esse daqui da marca Mix mas pode ser de outras marcas também vocês sempre perguntam a marca que eu utilizo e o corante ele precisa ser próprio pra chocolate, tá senão não dá certo então eu separei aqui nas cores verde, amarelo, azul e vermelho é que eu vou estar utilizando pra atingir o chocolate comprei esse daqui, o top da Haro de cobertura fracionada branca gosto muito dessa marca gosto da Mavalério, da Cical também a cobertura fracionada é muito boa separei ali a minha balança e a minha luvas que eu utilizo pra enrolar os docinhos essa luva Viniflex é uma das melhores que tem pra enrolar o docinho não gruda na mão não precisa ficar passando margarina, manteiga gosto muito e com o chocolate eu vou fazer os pirulitos o pão de mel e os cones, tá separei aqui as forminhas pra fazer meus pirulitos eu uso essa daqui da BWB 9789, tadinha já tá até velhinha, arriscada de tanto que eu uso essa forma separei essa daqui de números que eu vou estar utilizando, né ele vai fazer 3 aninhos eu vou fazer o número 3 de chocolate é pra estar personalizando deixar o pirulito mais bonitinho a referência dela é 380 também é da BWB aí eu comprei essa forma pão de mel quadrado também é da BWB que eu vou fazer o bolo no palito olha, acabei esquecendo de mostrar pra vocês pulei aqui o bolo mas eu comprei esse bolinho no mercado eu achei mais prático comprar pronto assim do que fazer até porque eu não vou usar muito eu vou fazer só 5 bolos no palito que cada um vai ter a letrinha do nome dele pra formar Dante separei essas formas de alfabeto, né de letras que eu tenho também pra colocar o nominho dele eu vou utilizar essa daqui e aqui eu separei alguns canudos que eu já tinha o pirulito de chocolate eu vou utilizar esse daqui transparente e esse de papel eu vou colocar aqui no bolo no palito, tá eu separei essas cores, né que são do tema mas eu não sei ainda qual eu vou utilizar aí na hora que eu for fazer eu vejo certinho aí aqui tá a vela que a minha cunhada comprou, né e nessa sacola eu vou aproveitar e mostrar pra vocês estão as caixinhas que ela comprou pela Shopee foi um kit que ela comprou e tem de vários temas gente, vou deixar o link pra vocês aqui embaixo na descrição do vídeo é simplesinho mas é uma belezinha que já estão todas recheadas com os docinhos tem esse modelo da caixa meia bala também já está tudo fechadinho já recheadinho tem a caixinha milk olha que belezinha gente, achei muito bonitinho e tem a caixa pirâmide então foram essas caixinhas que vieram no kit ó, já tá tudo aqui recheadinha tudo prontinha que ela já deixou nessa sacolinha aqui separadinho pra mim como eu falei eu que vou montar a decoração, né então eu vou deixar o link do vendedor aqui embaixo pra vocês na descrição do vídeo e tem de vários temas, tá então agora eu vou começar a fazer os doces vou começar pela massa dos docinhos vou fazer a massa do brigadeiro a massa do beijinho enquanto vai esfriando eu vou fazendo os outros doces e eu vou mostrar pra vocês bora lá comigo? e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL